Tá chegando a hora, tá chegando a hora Com Lã e Lucas Lucas, cê nunca perde a hora Tá chegando a hora, tá chegando a hora Com Lã e Lucas Lucas, cê nunca perde a hora Cadê as puta? E no vídeo de hoje eu vou reagir de trás pra frente A música Tic Tac do Lã e Lucas Lucas, hein? E já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Então eu vou dar uma play aqui Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar Música Aí isso né! Aí isso né! Hay haben die Star-Taste! T-T-Taste! T-Taste! T-Taste! Bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha. Bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha. Bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha. Bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha. Bicha, agora o Lucas Luca tá falando de bicha. Eu acho mais palavras, eu coloco naquelas partes que eles ficam conversando lá. Então se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho que sempre que eu postar um vídeo novo vai chegar a notificação aí. Minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição. Então até o próximo vídeo, tchau, fui! Música 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 Música